Alô pessoal do Espaço Cristão, irmãos amados em Cristo, nós estamos hoje de uma maneira excepcional durante um período que nós não sabemos ainda quanto vai durar, transmitindo os nossos cultos via redes sociais. Temos certeza que nós somos igreja, então não estamos reunidos na igreja, mas nós somos a igreja. E aonde nós estivermos, com certeza o Espírito Santo estará conosco para falar aos nossos corações, para renovar-nos e para abençoar-nos. Então que Deus possa estar presente aí com você, falando ao seu coração. Gostaria de orar e pedir e declarar nossa total dependência do Espírito Santo do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos agora, Senhor, através das redes sociais, nos conectando com cada irmão, com cada membro de nossa igreja, para juntos, ó Deus, ouvirmos a Tua Palavra, meditarmos, refletirmos e sermos alimentados por ela. Queremos que o Espírito Santo possa estar presente em cada lar, em cada família, em cada casa. Senhor, falando aos corações, renovando a Tua fé, renovando a Tua presença, Espírito Santo, e fazendo coisas grandes e tremendas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado no meio da Tua igreja. Amém, Jesus! Irmãos, eu quero nesta oportunidade fazer uma reflexão sobre como tirar proveito desta situação. É uma situação adversa, é uma situação assustadora, é uma situação, uma crise mundial, aonde estamos cheios de más notícias, de fake news, estamos cheios de pessoas com todo tipo de intenções. E nós perguntamos e queremos falar nesta noite, nesta noite com vocês e neste momento, em cima desta reflexão, como tirar proveito desta situação. Será se é possível nós, homens e mulheres de Deus, tirarmos proveito de uma situação como esta? Então nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema. Primeiro, tem pessoas que têm a habilidade, nessas situações, de tirarem proveitos. Proveitos financeiros, quando as pessoas, por exemplo, racionam os elementos, os medicamentos, os alimentos que são mais importantes e liberam ele aos poucos em valores altos para poderem faturar financeiramente, como estamos vendo com, por exemplo, o álcool gel, que é um dos elementos que se julga importante. Claro que também há, de um lado, os que vendem fazendo isso e, do outro lado, os que compram, comprando excessivamente e também trazendo essa dificuldade. Mas também pessoas que oneram, que aumentam o preço de muitos produtos essenciais e vitais de uma hora como essa. Ah, podemos pensar em pessoas que tiram proveito de uma situação como essa para uma promoção pessoal, se tornando ou se apresentando como porta-voz da solução, como aquele que tem a resposta, aquele que tem a melhor orientação para as pessoas, aqueles que querem marcar presença e se tornarem conhecidos de uma hora como essa. Mas nós também temos aqueles que conseguem, diante de uma crise tão terrível como essa, tirar proveito através de golpes, pegando pessoas incautas, desavisadas, de boa fé e ali aparecendo, como já vimos na televisão, batendo na porta de alguém, dizendo que são da área da saúde, que precisam fazer coletas e, na verdade, estão ali para assaltar e saquear aquela casa, saquear aquele apartamento. Então, realmente, nós sabemos que as pessoas tiram proveito dessas situações, especialmente as pessoas de maríndole e as pessoas ambiciosas ou gananciosas. Mas eu pergunto, e nós, os homens de bem, nós cristãos genuínos, como podemos tirar proveito dessa situação? Através das notícias dos telejornais podemos tirar proveito? Através das informações vinculadas às redes sociais podemos tirar proveito? Quantas notícias distorcidas e quanta tendência maliciosa e quantas brincadeiras desagradáveis numa situação como essa nós recebemos diariamente? E quantas também situações em que guerras políticas, interesses políticos partidários estão sendo usados no meio para atacar uns aos outros, quanto que deveriam todas as autoridades, em todos os níveis nacional, estadual, municipal, se unirem, darem as mãos, medirem esforços para ajudar a conduzir pacificamente o povo numa situação como essa. Mas é claro que se esses governantes não têm a orientação de Deus ou têm a paz de Cristo, certamente eles não têm muita paz para trazer à nação. E muitas vezes no intuito de orientar as pessoas, eles acabam amedrontando, eles acabam alarmando excessivamente com o próprio pavor que está no coração deles. Então nós perguntamos como nós, os homens de bem, podem tirar proveito de uma situação como essa. É bom lembrar a gente num momento como esse, que comunicação é essencialmente, não é o que nós falamos, mas aquilo que o receptor entende. Então não é só falar, mas tornar claro a mensagem. A gente tem uma experiência bíblica disso lá em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31, quando o Espírito Santo de Deus move o coração de Filipe para se aproximar da carruagem do Nú, e ele ao aproximar-se viu ou viu que estavam lendo o livro do profeta Isaías, ou o rolo do profeta Isaías. Talvez estavam lendo em voz alta, por isso ele percebeu. E a pergunta do servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ao Eunuco, é, entendes tu o que lês? E aí ele recebe a resposta do Eunuco, como posso entender, se não há quem me ensine? Então às vezes, até mesmo nós, homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, cristãos que lemos a Bíblia e temos a Bíblia como regra de fé e conduta, acontece muitas vezes que nós estamos lendo a palavra e não estamos entendendo claramente a palavra, estamos sendo avisados constantemente, mas não percebemos a importância do aviso, e nós então passamos desapercebidos, sem perceber, sem notar que os tempos estão se manifestando segundo a orientação de Deus. Em que podemos, de fato, confiar nas má notícias, nas notícias oficiais, extra-oficiais, nas mentiras que estão sendo proferidas, nos interesses sociais, políticos, que estão envolvidos em toda esta crise, não, estas são as más notícias. A má notícia vem do pecado, do homem sem Deus, sem salvação, sem Cristo, mas nós, os homens de Deus, o povo de Deus, a família de Deus, nós devemos colocar os nossos ouvidos e o nosso coração nas boas normas, na boa notícia, na boa manchete, na notícia maravilhosa que nós temos em Jesus. Jesus é o nosso grande mestre, Jesus é as boas normas, é o Evangelho, e em seu ministério terreno, teve o cuidado e a sabedoria de nos advertir sobre estes dias, sobre estes acontecimentos. E nós vemos em São Mateus, no capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus dizendo assim, e Ele nos diz, pois haverá mais angústia que em qualquer outra desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. No versículo 22, ele diz, de fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, abreviado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos, dos salvos, dos cristãos, da igreja de Jesus. Então vejam, que Jesus já havia nos advertido, é o princípio das dores. Talvez teremos muitas outras crises como esta, ou maiores do que esta. A Bíblia fala bastante sobre isso, a Bíblia fala que homens, que dizem que homens desmaiarão de pavor, de medo, diante das tribulações e da angústia que vai acionar à humanidade. E nós então sabemos, irmãos, que estas notícias que ouvimos, elas foram já preditas por Jesus, e advertidos fomos e advertidos somos, todos os dias que lemos o Sermão da Montanha, todos os dias que nós meditamos nos ensinos de Jesus. E nas próprias cartas paulinas, nós vamos encontrar estas advertências sobre estes dias. Mas há outros textos e há outras coisas importantes ditas nesse texto de São Mateus 24, no versículo 23, diz, portanto, se alguém disser, é fato, se o tempo, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos Cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, ser possível, enganar, ser possível, até os escolhidos. Vejam que eu vos avisei disso de antemão, disse Jesus. Então nós, a igreja do Senhor, já estamos avisados, pela própria palavra do Senhor Jesus, no seu Sermão da Montanha, quando ele fala do princípio das dores, de que estas coisas sobreviriam sobre a humanidade e assolaria os homens. Mas há um outro versículo agora, que eu quero citar ainda no capítulo 24 de Mateus, e no versículo 32, diz agora, aprendam a lição da figueira, quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo estará muito próximo à porta. Então os tempos estão à porta, ou às portas, como se diz popularmente. Estamos tendo um anúncio, a palavra de Jesus está se cumprindo. Quantas vezes nós ouvimos os nossos líderes dizer, venham nos cultos, não deixem de estar na igreja orando, não deixem de estar em comunhão, venham participar, reunião de mulheres, mulheres venham para as reuniões terças-feiras, venham buscar o Senhor, venham orar pela sua família, homens nas terças-feiras, venham estar na igreja, venham orar, venham buscar o Senhor, igreja nos domingos, venham estar presente, ou pela manhã, ou pela noite, onde tem uma palavra, um tempo de comunhão, um tempo de louvor, um tempo de adoração, e muitas pessoas estão produzindo desculpas e mais desculpas, alegações e mais alegações, e estão protelando e adiando, mas vem um dia em que talvez não conseguiremos mais nos reunir com a igreja, e talvez até as próprias redes sociais, seremos cerceados de usar, e aí eu pergunto, como está o seu coração? Você se preparou para esse dia? O Mestre, aquele que as boas novas, Ele nos adverte, você tem pego a sua Bíblia diariamente para ler a Palavra de Deus, para ouvir a orientação do Senhor? Você tem, você tem de fato, convidado o Espírito Santo a te ensinar sobre as verdades eternas? Ou você tem esquecido? E agora, diante desta crise, você é tomado de medo, de pavor, de inquietação, de pensamentos ruins? Então volta para o Senhor, busca a Palavra de Deus, se porventura você que está me ouvindo, está longe dos caminhos do Senhor, tem ouvido o chamado de Deus, para voltar para a casa de Deus, ou você que nunca foi, pertenceu à família de Deus, mas você tem visto o chamado de Deus, para ir para a igreja, corra, te apressa, porque o tempo está passando, e a oportunidade está chegando ao fim, eu gostaria de deixar para vocês, alguns versículos que eu gostaria que vocês ainda pudessem meditar, no capítulo 24 de Mateus, o versículo 37, 38, 39, 42, 43, 44, e até o 50, você vai ser profundamente advertido, e lembrado por esse texto de Jesus, as palavras do próprio Senhor Jesus, que isso não é surpresa para nós, havia sido prendido por Ele, mas também eu quero dizer, Jesus é o grande Mestre, mas a pergunta que eu preciso fazer para você, Ele tem sido o Mestre da sua vida, Ele tem aquele que tem te ensinado, que tem te instruído, que você tem sentado diariamente, aberto a sua palavra, e convidado Ele na pessoa do Espírito Santo, para falar ao seu coração, então você precisa rever isto, uma outra coisa importante, que o Espírito Santo habita em nós, nos selando para o dia da redenção, para nos ensinar a fazer, e lembrar os ensinamentos de Jesus, isto é, diariamente, Ele quer nos preparar, para aquele grande dia, Ele atua em teu viver, Ele está atuando em teu viver, ou você já extinguiu Ele do teu coração, veja, você já recebeu o Espírito Santo, mas a pergunta é, você permanece com Ele? O Espírito Santo se renova a cada dia, em nossa vida, pela oração, como Atos 4,31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia, a palavra de Deus, você tem buscado o Espírito Santo diariamente, mas eu quero falar, de, os que perderam o Espírito Santo, são aqueles que deixam entrar coisas, em seu coração, que entristecem o Espírito Santo, ódio, mágoas, falatórios, maldosos, que entram no seu coração, e o Espírito Santo se entristece, e se afasta do teu coração, o coração é o templo do Espírito Santo, e deve ser limpo constantemente, pela oração, leitura da palavra, e arrependimento, e eu quero concluir essa palavra, dizendo para você, o que está ocupando o lugar do Espírito Santo, no teu coração, arrependa-te, peça a Deus, para limpar o teu coração, e agora convide o Espírito Santo, a entrar, e encher o teu coração, porque Ele te fará lembrar, de toda palavra que te traz vida, que te traz esperança, que te traz alento, que faz você olhar não pelos olhos, da tua face, e ver o pavor decretado no mundo, mas olhar para Cristo, porque nós, a igreja do Senhor, que andamos com Ele diariamente, seremos livres, seremos guardados, o Salmo 91, fala disso, mil canhão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, olharás, e verás a recompensa dos ímpios, esse Salmo diz, que o Senhor nos livrará, da peste perniciosa, da mortandade, que assola a meio dia, o Senhor promete, para o seu povo, um livramento, mesmo ainda, neste mundo tenebroso, e a vida eterna com Cristo, por isso eu quero orar com você agora, para que você peça perdão, ao Senhor Jesus, a Deus o Pai, porque você tem deixado subir, e você tem deixado permanecer, no templo do Espírito Santo, que é o teu coração, coisas que entristecem, e afastam o Espírito Santo, do teu coração, e que você ore, pedindo perdão, e que você depois de orar, e pedir perdão, você ore, convide o Espírito Santo, a entrar em teu coração, peça forças, para ler a Bíblia diariamente, para orar diariamente, você ouvirá a voz de Jesus, as boas novas, a esperança eterna, a esperança viva, o mundo não tem esperança, as autoridades, estão lutando, com toda a sabedoria, com todo o esforço, com toda a capacidade, mas eles estão se declarando, impotentes, diante, desse pequeno vírus, olha que coisa, meu irmão, minha irmã, uma bactéria, que não pode ser vista, talvez, ao olho nu, e ela está assolando o mundo, essa bactéria, está dizendo, que o homem não é nada, ele precisa de um Deus, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Redentor, e nós temos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vamos orar o Senhor agora, Jesus, Tu és o nosso Mestre, podemos tirar proveito, dessa situação, sim podemos, podemos ouvir com mais atenção, as pregações que ouvimos, durante muitos anos, e não demos atenção, as palavras do Senhor, sobre o princípio das dores, elas se tornam mais fortes, e mais vivas em nossos corações, mas Senhor, meu Deus, nós oramos agora, para que cada um que nos assiste, possa orar e pedir perdão, por tudo que eles têm deixado, subir ao seu coração, se arrependam, da mágoa, do ódio, do falatório, profano, maldoso, destrutivo, do julgamento, Senhor, da auto justiça, e eles peçam perdão, perdão, Jesus, perdão, Deus Pai, vem com o sangue de Jesus, e lava e limpa os nossos corações, para que nós possamos, sermos perdoados, de todos os nossos pecados, transgressões, da nossa negligência, de nos afastarmos, de ti Senhor, mas agora também te pedimos, Espírito de Deus, vem, e enche os nossos corações, como diz a palavra de Atos, que eles oraram, e o Espírito Santo encheu os seus corações, e deu ousadia, para eles anunciarem a palavra da salvação, e enche os nossos corações, com a tua presença, Espírito Santo, cada um em sua casa, em sua sala, em sua cozinha, que estão nos ouvindo agora, haja uma manifestação poderosa, do Espírito Santo de Deus, trazendo confissão, arrependimento, uma oração de busca, para ser cheio do Espírito Santo, e cada um de nós, possamos tomar a decisão, de diariamente ler a tua palavra, orarmos, e buscarmos, a presença do Senhor, e nos prepararmos, porque em Cristo, nós seremos guardados, de toda a praga, que está prometida, este mundo, Senhor, que a Bíblia diz, que nós não cairemos, no laço do passarinheiro, Senhor, o Senhor, nos livra, o Senhor nos guarda, por isso enche o coração, de cada um, que cada um, que está agora recebendo, esta oração, esteja orando, com reverência e temor ao Senhor, não esteja, Senhor, perdendo esse tempo precioso, de se arrepender, de pedir perdão, de limpar o seu coração, de pedir que o Espírito Santo, enche o seu coração, fazendo, renovando o seu voto, de orar diariamente, pela sua vida, e pela sua família, a nossa vitória, está em Jesus, a nossa vacina, contra esta bactéria, a nossa garantia da vitória, está em Jesus Cristo, Senhor Daniel, teve na cova dos leões, e foi livre, Senhor, ó Deus, querido, tantos dos teus servos, foram livres, nos momentos difíceis, e o Senhor, quer livrar, a tua igreja, por isso, aumenta-nos a fé, e nos capacita, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a viver do medo, do pavor, mas da esperança, que temos, na tua palavra, e na tua promessa eterna, em nome de Jesus, que todos sejam rica, e poderosamente, abençoados, cheios do Espírito Santo, e se você, ao acabar, essa mensagem, essa transmissão, se você puder, gaste mais um tempo, com as pessoas, da sua casa, abra a sua Bíblia, medite mais, neste texto, de Mateus 24, peça que o Espírito Santo, fale, ao seu coração, que Deus, produza temor, no seu coração, temor, respeito, para com a palavra, do Senhor Jesus, que nos adverte, sobre tudo isso, e não medo, daquilo que está acontecendo, lá fora, que você possa orar, com a sua família, que você possa ouvir, os seus familiares, como eles estão reagindo, a tudo isso, e encorajá-los, com a palavra, poderosa de Jesus, Deus te abençoe, nós te amamos, você é a minha família, em Cristo, Deus tem me dado a graça, nos últimos 20 anos, de caminharmos juntos, como a família de Deus, muitas foram as lágrimas, muitas foram as lutas, muitas foram os desafios, mas o Senhor foi o nosso Deus, que manifestou a sua glória, e glorificou todo o tempo, o seu nome em nosso meio, e continuará fazendo isso, que Deus te abençoe, e nós estaremos, se possível, diariamente, transmitindo um recado, da palavra de Deus, para o teu coração, fique com o Espírito Santo, enchendo, e renovando o seu coração.